Fala, fala galerinha! Eu sou Charles Rex e apresento o canal Brasil Selvagem aí no YouTube e hoje eu vim aqui para ver se eu consigo fazer uma matéria, estou aqui, cheguei logo cedo sobre um, pegar, ver se eu faço umas imagens aqui de uns kaititu também vem o mateiro, vem o viadinho é... conhecido como fuboca aqui nessa região e aqui tem uma árvore chamada mirindiba para quem conhece aqui da região a gente conhece, é uma árvore que dá uns frutinhos e todos os animais, os animais silvestres, eles vêm eles vêm para comer esse fruto então eu vim aqui hoje para mostrar para vocês ver se a gente pega algumas imagens legais eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens sobre esse fruto e essa árvore, é uma árvore que eu estou aqui nela uma árvore de um porte grande e é isso aí vou esperar aqui ver se chega algum algum desses animais para eu estar apresentando para vocês, beleza? valeu e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Então galera, é isso aí. Esse aí, que acabou de sair. Eu vou voltar aqui para a rede. Vou voltar aqui para a rede, que eu cansei. Eu estava em pé, descansando um pouco as pernas. E eu vou voltar aqui para a rede, para falar para vocês. Então galera, é isso aí. Esse aí, que acabou de sair agora, é um viadinho. Aqui na região, conhecido como Fuboca. Também conhecido aí, como Bambi. Na verdade, eu vim aqui para esperar os Caetitu. Cateto, em alguns lugares. E aí, acabou que veio esse viadinho. Eu nem esperava, cheguei aqui cedo. Era por volta de sete da manhã. Agora já são quase onze horas, dez e vinte e cinco. Dez e vinte e oito, na verdade. É, dez e vinte e oito. Olha o motivo de eu estar de touca. Não sei se vocês vão ver. Uma abelha me ferrou aqui. Aqui é muito inseto, pernilongo, mosquito, abelha. Então olha aqui, olha. Não sei se dá para ver. Enfim. Por isso que eu estou de touca. E esse aí então. Aí falando sobre o viadinho. É esse aí. Esse vídeo vai ser postado no canal Brasil Selvagem. Charles Rexon e suas aventuras. Espero que vocês gostem. Não deixa de dar seu joinha. Que é muito importante para que incentive cada vez eu procurar melhorar. E é isso aí. Beleza? Fiquem todos na paz. Valeu! Ah! Vou aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Ranieri. Que eu acabei encontrando com ele aqui. É um amigo meu de São Paulo. Acabei encontrando com ele aqui. E também mandar um abraço para o meu parceiro Casquinha. Compade. E a sua esposa que não poderia deixar de mandar para ela. Maritaca. Beleza? Valeu galera. É isso aí. Fica na paz. Por que Maritaca? Porque a bicha é barulhenta. Então eu coloquei o apelido nela de Maritaca. E pegou. Todo mundo agora chama ela de Maritaca. Porque a bicha é barulhenta. Valeu.